Ah, o doutor tentou entrar em contato. Peter, tive uma epifania. Está tudo na cabeça das pessoas. Tome a mim como exemplo. Uma mente de potencial ilimitado, presa a um corpo velho e cansado. Pense até onde uma mente assim chegaria se estivesse livre. Ao desenvolver nossa interface neural, precisamos superar a replicação de nossas velhas formas físicas. Em vez disso, devemos explorar as possibilidades da imaginação. Até onde nossa mente alcança? Nunca tinha visto o doutor tão empolgado com o projeto. Espero que ele não fique empolgado demais. Agora sim, todas as torres de alerta da cidade foram consertadas. Até que mandei bem, né? Mandou bem, sim. Bem o suficiente para você deixar a certa pessoa comemorar com a gente? Tá bom, mas seja rápido. As chances eram baixas, os riscos altos. Mas com a intuição temerária do agente Spider e o planejamento preciso da chefe, a missão foi cumprida. Oh, até que ficou bonitinho. Uma dupla de opostos. Como o chocolate e a pimenta. Café da manhã e jantar. Os dois trabalhavam juntos. Ah, tá bom, já chega. Nos falamos, agente Spider. Ela tá aceitando. Né? É, tá sim. Beleza. Cadê você, MJ? Droga. Quinze minutos antes. Chegar nele? Esse lugar tá cheio de guardas. Como você vai chegar nele? Em silêncio. Tenho que ir, parceiro. Ei, Mary, Jair. O Stendge tá por aqui em algum lugar. Tenho que passar por aquele guarda. Vamos ver se essas iscas que o Pit me deu funcionam. Aquele buraco na cerca vai servir. Só preciso distrair o guarda. Abre o caminho. O que foi isso? Tenho que ir. Já. Tenho que dar uma olhada no nosso convidado. Fique aqui. Entendido. Convidado. Deve ser o Stendge. Ele tá aqui em algum lugar. Tô imaginando coisas. Mas o quê? O que é isso? Não tá enquadrado. Os demônios tão matando todos ligados ao bafo do diabo. O Stendge corre perigo. Consegui. Hora de ir. Stendge, eu sabia. Tenho que chegar naquela barraca. O Stendge está seguro, senhora. Bloqueiem as comunicações também. Eu não quero vazamentos pra imprensa sobre o Michaels ou o bafo do diálogo. Pode fechar. E ela tá nervosa. O Stendge deve saber algo sobre o Dr. Michaels. Um cafezinho seria louro. Um cafezinho seria louro. Estão mudando ele de lugar. Tenho que saber pra onde antes de perder ele de vista. Tenho que ser. Vamos lá, gente. O caminhão vai partir. Posso usar ele para me esconder? O bravo e o Charlie estão prontos para a realocação do doutor Michaels. Adicione duas unidades. Ele está levando a única amostra do bafo do diabo. Eu não vou ser responsável por uma pandemia. O que foi isso? Nada. A área está linda. Parece importante. Esconderijos. Se o doutor Michaels estiver em algum, o Standish deve saber qual é. Tenho que ir. Continua. Ali, a barraca do Standish. Não acredito que o Macos caiga com ele esse bafo do diabo. O Osborn não confia em ninguém para cuidar dele. Espero que esse ego não acabe traindo ele. Meio. 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 De novo. Qual o problema dessas luzes? Vamos. Por pouco. Vamos, vamos O que foi isso? Esquece! Se ele quer me matar, então diga pra ele vir aqui, pessoalmente. Eu não sou dos demônios e não trabalho pra Sable. Sou uma repórter. E eu quero ver o Lee atrás das grades, assim como você. Ih, a casa caiu. O que os demônios precisam pegar na Grand Sable? Isso é. Mas o que? O que é isso? Não era um cara da Sable. Com certeza não era da Sable. Foi mal aí, Charlie. Certo, tenho que ir. Espera aí. Não. Ele sabe de alguma coisa. É. Ih, ficou nervosa, hein? Acho que foi o passeio de teia mais contrangedor da minha vida. A MJ tá furiosa. Aí, olha só, mais uma coisa. Foi mal aí, Charlie? Você apaga um cara, destrói meu levantamento de pauta e o melhor que consegue dizer foi mal, Charlie? Você acha que tudo é brincadeira? O que é? MJ, não. Eu vacilei feio. Eu só queria quebrar o gelo. Quebrar o gelo? É. Você sabe que é exatamente esse o motivo pelo qual terminamos? Achei que a gente tinha terminado pra você se concentrar na sua carreira. A gente terminou porque você não consegue parar de me tratar como uma criança. Não faz isso, MJ. Não faz aquilo, MJ. É perigoso, MJ. Eu posso não ter superpoderes de aranha, mas eu não sou feita de vidro. Você entrou escondida numa base militar. Quer saber? Não vamos discutir isso agora, beleza? Pode ser? Você soube de alguma coisa do Dr. Michaels? Tá bom. O Michael está em algum lugar na Bowery. A Sable vai tirar ele de lá amanhã, ao meio-dia. Ótimo. Descobriu mais alguma coisa? Ele não estava dizendo algo sobre a Grand Central antes de eu chegar? Ele estava... Não. Olha só... Eu tenho que ir, Peter. Tenho que cuidar de uma papelada. Peter. É assim que ela me chama quando ainda está zangada. Peter. Bom trabalho, Sr. Super-Heroe. É a mãe do Miles. Alô? Sr. Parker. É Ariel Morales. Eu queria agradecê-lo por ter conseguido o emprego para o Miles no Abrigo Festa. No prazer foi meu. E, por favor, me chama de Peter. Sr. Parker parece alguém bem mais responsável do que eu. Olha, ele tinha lá suas dúvidas. Mas eu acabei lhe dando uma escolha. E isto ou mais terapia. E ele precisava disso. Ele odeia se vitimizar ou que sintam pena dele. Saquei. Sou assim também. Vou avisar a tia May e pode deixar que eu vou estar lá no primeiro dia dele. Mais uma vez, obrigada. Isso significa muito para nós dois. Aqui é a central da Sable. A chefe quer relatórios da guardação de Chelsea. BBTP e Lothra Sub-Atac são os demônios. Cheguei, mas... Espera aí, guys. Rapidão. Cheguei, mas... Tem que pegar o eletro ainda, o camaleão, se não me engano. O escorpião, sei lá. Oi, desculpa o atraso. Bom dia, Parker. Boa noite. Bom, esse aqui já foi. Deixa eu ver o outro lá. O que é? 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 Droga! Por que eu fico repetindo o mesmo erro várias vezes? Norman Osborn não é confiável. Em questões grandes ou pequenas. Se Norman pode tirar proveito do prejuízo de alguém, ele vai. É revoltante. Um dia eu vou virar o jogo. Vou mostrar ao Norman como é se sentir insignificante e incapaz. O doutor deve ter mais história com o Norman do que me contou. Como saber que perdemos a nossa bolsa? É só provar um novo café. Muitas noites longas no laboratório. Pelo menos o doutor guarda uns lanchinhos. Mas bem que ele podia arranjar mais daqueles cubinhos de queijo. O que é isso aqui? O doutor adora essas coisas. Usava na faculdade quando tinha que manipular isótopos radioativos. Ele diz que ver isso mantém ele humilde. O que é isso, doutor? Nunca vi esse tipo de material. Acredita que é para a soldagem? Fornece um isolamento magnético formidável. E limita a contaminação cruzada entre a interface neural e os braços. Boa! 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 O Electro foi o primeiro vilão com superpoderes de verdade que eu enfrentei. Até então eram só caras normais com trajes chiques. O Electro foi uma grande mudança. Grande mudança. Na última vez que eu enfrentei o Scorpion, ele perguntou se eu sabia como era meu caro. É Scorpion. Electro, Scorpion, Fiske. E se ofereceu para me mostrar. Ele é engraçado. Ó. Electro, Scorpion, Fiske. Vou sentir falta daquela cara sem expressão. Aí tem o Rhino. Agente da máfia que virou tanque ambulante. O Rhino já causou danos suficientes para destruir Manhattan três vezes. E temos aqui o... Talvez o Vulture seja o cara mais esperto nessa parede. Não esperto o suficiente para escapar de três condenações de prisão perpétua, né? Mas ainda é bem brilhante. Bom, tem mais uma coisa para a gente ver aqui, de falar com o professor. Doutor, tem algum outro negócio aqui. Ali eu já fiz. Vamos lá falar com ele, olha. Ah, é aqui. Verifique os neurosensores, hein? Precisamos de uma reação mais rápida. Pode deixar. Ô, louco, doutor. A gente tem abaixo de três mil e segundos. Consegui, doutor. 2.8 milissegundos. Bom trabalho, Peter. Ó o doutor se lascando. É, mas dá duas horas de live já, mano. Que a mente dele está controlando o braço. É, o braço abriu, velho. Isso. Caraca. Grabo. Caraca. Ah, foi um pequeno sucesso. Foi inacreditável. E? Precisa de ajuda? Sim. Doutor, o que você tem? Já ficou tão óbvio? Os médicos chamam de distúrbio neurológico degenerativo. Talvez por causa da superexposição ou substâncias tóxicas na minha juventude ousada. Desculpa, eu posso fazer alguma coisa? Você já faz. A pior parte é que só afeta os músculos. A mente ainda funciona, mas... Fica impotente. Você é o único que sabe, Peter. E quero que continue assim. É claro. Ah, se... Se quiser procurar um emprego com... Mais futuro. Ah, eu... Quis trabalhar com você por causa... Do que tem aqui. Isso vai continuar. E eu também vou. É... Ah, Peter. Antes que eu me esqueça. Eu li um artigo fascinante. Define os próximos passos da interface neural. Vou dar uma olhada. Obrigado, doutor. Se tem alguma coisa aqui. Bom, aqui não tem mais nada. Deixa eu ver pra cá. Ah, eu li um artigo. Ah, eu li um artigo. Esse aqui já foi tudo? Aqui já foi tudo. O dispositivo precisa de duas partes pra funcionar. A primeira será uma prótese totalmente original. O sistema modular de microcabos capaz de assumir qualquer forma. Tudo que o usuário imaginar. A segunda parte... E é essa, Peter. É a parte brilhante. É uma interface neural direta. Um toque direto nos gânglios basais. Liberte o cérebro. Da sua mente, a realidade. Isso vai muito além da prótese de um membro, Peter. Isso vai libertar todos nós dos grilhões do corpo físico. Como seu amigo teioso, logo todos nós vamos poder realizar as mais incríveis fantasias. Beleza. Acho que é isso, guys. Vamos lá. Interface direta com o núcleo de base. Empolgante, mas arriscado. Não sei, doutor. Precisaria de uma matriz de seda de galho pra dar certo. Mesmo assim, as chances de acidente são bem altas. Ah, que legal. Esqueça. Vamos centralizá-la. O Peter começou a suspeitar. Ele esconde, mas já percebi. Ele viu meu tique. Notou o declínio da minha coordenação motora. Bom, quem quis um gênio como assistente fui eu. É claro que ele sabe. Ah, só preciso de mais tempo. Meu trabalho pode melhorar milhões de vidas. Salvar milhões de vidas. E também salvar a minha. Só preciso de tempo. Quem é o Spider-Man? Quem é esse Spider-Man? É, as caras estão querendo saber quem é o Spider-Man. Oxi. O doutor tá muito doente. Assim ele vai perder o controle das funções motoras em um ano. E se não tomar cuidado, o implante intracraniano pode piorar ainda mais as coisas. Até alterar a personalidade dele. Temos que ter cuidado. Você viu que o doutor foi tentar tirar o negócio e não conseguiu? Porque o mecanismo que ele criou não tá deixando ele... Tá tomando conta dele. Não tá deixando ele tirar o... O pluguezinho da coisa. Você vai vir hoje? Ah, doutor, me desculpa. Minha tia acabou de me mandar mensagem. Sem problemas, Peter. Eu também pensei em fazer uma pausa. Assim que checar os dados de telemetria. Obrigado. Eu volto em algumas horas. As coisas que você mexe deveria sair, né? Tá fazendo o que aqui? Vai se arrepender de ter feito isso, moleque. Precisa mesmo de tanta gente pra assaltar um adolescente? Tudo bem? Você é o Spider-Man. É o incrível Spider-Man. O espetacular Spider-Man. E mais uns outros adjetivos que o Jameson usa. Olha, você foi corajoso. Mas na próxima, deixa a luta com os profissionais, tá? Tá, mas e se não tiver ninguém? Bom, você não pode ir pra cima de alguém com o dobro do seu tamanho. Tipo, não me leva mal. Eu enfrento caras mais fortes toda hora. Mas aí eu... Ah, tipo quando você lutou com o Rino na ponte do Brooklyn? Foi tão legal. Ótimo exemplo. Se o outro cara é maior, você tem que ser rápido. Tá? Tá, mas... Falar é fácil pra você. Desculpa, eu não posso fazer o que você faz. Beleza, vamos lá. Sério? É, bora. Pra começar, não deixe a adrenalina dominar. Respira fundo e devagar, relaxa. Quadril pro oponente. Deixa ele atacar primeiro. Agora usa os pés. Quando ele desequilibrar, acha uma abertura. Bom. Assim? Isso, assim. Beleza. Só que dessa vez, vem com tudo. Direto no queixo. Ok. Beleza? Eu aguento. Desculpa. Não, não. Não. Tá de boa. Continua assim e você vai ficar bem. Tá bom. Acabou a aula. Vou indo. Aí. É... Obrigado. Sabe... Tranquilo. Eu dei um suco no Spider-Man. Não vai mais lavar a mão. Vai deixar a mão agora suja, direto. Por favor. O abrigo deve ser logo ali. Olha esse jogo, véi. Talvez ele tenha um pouco de mudança, cara. E aí Miles, beleza? Cara, você não vai acreditar. Eu encontrei o Spider-Man. Quê? Que doideira. Aí você mostrou seu aplicativo hacker pra ele. Nossa. Eu esqueci completamente. Droga. Certeza que ele ia comprar de você e a gente ia ser famoso. É, eu mostro na próxima vez. Tenho que ir. Eu prometi pra minha mãe que ia chegar cedo. Ah, me lê. Falou. Feira Agrícola. Posso cortar caminho. Nossa. Tomara que estejam bem. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Eu não posso deixar você passar. Usa o gol. É, desculpa, desculpa. Vamos, não é de dois pontos. Continua em ataque. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Vamos, vamos, desculpa. Vamos, desculpa, desculpa. Vamos, desculpa. Desculpa, desculpa. E como você fala? O turismo diminuiu. Existe no oportunidade, cara. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Aplicativo hacker. Será que ainda funciona? Olha os peixes, é o brabo, olha. Todos com a identidade na mão e prontos para vistoria. Tá de sacanagem. Isso vai demorar milênios. Se aquele drone não estivesse vigiando, eu pularia a cerca. Você conhece alguém chamado Martin Lee? Uau, foi fácil demais. Não acredito que os sistemas da Sable não são protegidos. Talvez eu mande uma dica anônima. Vai, aplicativo. Não me deixa na mão. Beleza. Beleza, é hora de ir. Tá, deixa eu ver. Eu posso ir por baixo do portão pela esquerda ou por cima do andame pela direita. Acho que o andame vai funcionar. Mais drones. Eu tenho que cegar todos. Esses trecos têm armas embutidas. Eles não podem me achar. Olha o rato. Olha o tamanho do rato. Ah, não. Vai, me ignora Eu sou invisível Ok, tudo lindo Caramba Oi mãe Oi meu bem, você chegou bem no abrigo festa? É, quase lá Miles, você não tem que trabalhar naquele abrigo Você disse que eu tinha Não, eu te dei uma escolha É, e isso é melhor que fazer mais terapia Quer dizer, foi útil O cara disse que cada um lida com o luto de um jeito Esse é o meu Tá bom, desculpa Mãe Sim? Não é porque eu não quero falar disso que eu não te amo Ah, meu bem Eu te amo tanto Nós vamos superar isso, tá bom? Eu tenho que ir Te ligo quando estiver voltando Esses homens demônio Olha, espira fundo e eu já volto, Sr. Hodges Oi, Miles Oi, Pete Foi mau atraso, cara Ah, imagina, que bom que você veio Beleza, então Como eu posso ajudar? Porque você não começa Conhecendo o lugar Fala com o pessoal Aliás, todo mundo adora café Café? Tá E eu volto daqui a pouco pra ver como tá, beleza? Tá Ah, não se preocupe com o Sr. Hodges Ele não morde Muito Tem certeza? Café? Obrigado Quer ajuda? Só se você souber o que é um quark É uma partícula subatômica Sabe o bloco que forma prótons Nêutrons Hadrons Subatômica Cube Mandou bem Essa porcaria Que saco Trampolho dos infernos Eu posso dar uma olhada? Que? Ah, tem uma CRTs na escola Eu sei consertar a coisa CRQ? Não, não É só Trá Umas porradas Pra pegar No tranco Ou É um cabo coaxial solto Ok Tá É, fica à vontade, Sr. Sabichão Vai, pode ir Cada vez mais homenagens São prestadas ao agente Jefferson Davis O herói que morreu no atentado à prefeitura Após relatos de que ele usou o próprio corpo Para proteger os outros em seus últimos momentos de vida Ei, novato Enche pra mim Herói Ele não fez nada heróico além de se explodir Ô, Jorn Você conheceu o Miles Ele vai ajudar por aqui Deve ter ouvido falar do pai dele Jefferson Davis É admirável que mesmo passando por tanta coisa Ele decidiu ser voluntário aqui Não concorda? É Sim Obrigado Escuta Sinto Muito pelo seu pai Vem, Miles Vamos ver se minha tia aqui ajuda na cozinha É Ó, lanchinho brabo Oi, May Eu tenho que ir, mas é Eu trouxe alguém pra ajudar Oi, Miles Que bom te ver Pegue um avental Lave as mãos E vou te mostrar tudo Aí, Peter Obrigado por aquilo Claro Obrigado Obrigado